O tríceps é um dos músculos que deixa mais evidente a falta de cuidado com o corpo. Basta dar um tchau para que ele denuncie os efeitos do tempo e da gravidade. Os exercícios que garantem tríceps sarados exigem disciplina. E com três meses os resultados já são visíveis. Nas academias existem aparelhos específicos para trabalhar esse músculo. Mas é possível fazer exercícios em casa, usando o próprio peso do corpo ou halteres e conseguir ótimos resultados. Um exercício simples é o apoio. Então, atenção às dicas da professora Icleia. Um dos exercícios mais básicos que a gente pode trabalhar em casa é o apoio, é o apoio de frente. A gente coloca os joelhos no chão, no caso da mulher, coloca os joelhos no chão, contrai o abdômen. É essencial porque é o abdômen que vai segurar a coluna, a boa postura, quem mantém é o abdômen. E numa distância maior, além do ombro, você abrindo os braços, numa abertura maior que a largura do ombro, a gente trabalha o tríceps, mas o peitoral também entra. Então ele é um exercício, vamos dizer assim, para iniciante muito bom. A cadeira pode ser uma aliada na busca por tríceps definidos. A distância correta é aquela que você senta e coloca a mão bem do lado, ponta dos dedos para frente, você tira o bumbum da cadeira e faz a flexão do cotovelo. Geralmente as pessoas têm mania de elevar o quadril, não é a elevação do quadril, é a flexão e extensão do cotovelo. É o movimento correto. Se você tiver pezinhos a partir de um quilo, pode aproveitar para fazer o tríceps francês. É um exercício também bem simples, você se colocando de pé, sempre com a contração do abdômen, que eu retorno a repetir, a contração abdominal é quem segura a coluna, é quem mantém uma boa postura. Então você eleva os braços, coloca os halteres juntos, flexiona e estende o cotovelo devagar, sem pressa. E o exercício mais poderoso é também o mais simples. O tríceps na testa é deitado e é um dos melhores, principalmente porque está deitado, então já está com a coluna apoiada, você eleva os braços, junta os halteres e faz a flexão e a extensão. Tríceps na testa, não necessariamente tem que ser na testa, um pouquinho atrás da cabeça é o limite aceitável. Esses exercícios podem ser feitos três vezes por semana, em três séries de 15 repetições. Assim você vai poder dar tchau sem culpa nenhuma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho